Paracuru é uma pequena cidade litorânea do Ceará, situada a 90 quilômetros de Fortaleza. Na língua tupi, Paracuru significa lagarto do mar. Esse pequeno município, que já foi uma vila de pescadores, é o berço de nascimento de Flávio Sampaio, bailarino, produtor cultural e um dos professores de balé mais importantes do cenário nacional da dança. Flávio Sampaio aprendeu a dançar brincando com a própria sombra projetada nas areias da praia. Como não havia muitas opções de trabalho em Paracuru, seu pai, pescador de profissão, o mandou para o colégio militar na capital do estado. O filho queria dançar, mas acatou a contragosto a vontade do pai. No entanto, assim que teve a chance de estudar balé, abandonou o colégio militar e começou a dançar sob a orientação de Denis Gray, primeiro bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A ousadia desagradou o pai, mas em dois anos, Flávio Sampaio foi eleito o melhor aluno da Escola de Danças Clássicas do SESI Fortaleza e ganhou uma bolsa para estudar no Rio de Janeiro. Durante as aulas no estúdio de Tatiana Lescova, ele participou de uma audição e foi contratado para dançar na Companhia de Balé do Teatro Guaíra, em Curitiba. Do Paraná, Flávio Sampaio voltou ao Rio de Janeiro para integrar a Companhia de Balé do Teatro Municipal. A promissora carreira como solista foi precocemente interrompida por ocasião de um grave acidente ocorrido em cena. Impossibilitado de voltar a dançar profissionalmente, tornou-se professor de balé, realizando essa nova atividade com grande satisfação e excelência. Flávio Sampaio atuou por 20 anos como mestre de balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, trabalhando exclusivamente com bailarinos profissionais. A convite do ex-governador Tasso Gereissat, Flávio Sampaio retornou ao Nordeste para dirigir o Colégio de Dança do Ceará, fundado em 1998, com o propósito de formar bailarinos, professores e coreógrafos. Ele ficou à frente do Colégio de Dança do Ceará durante quatro anos. Após sua saída do Colégio de Dança, Flávio teve a oportunidade de trabalhar pela primeira vez com crianças e adolescentes na Escola do Teatro Bolshoi, em Joinville, e se encantou com o processo de formação de dançarinos. Após um ano de trabalho na Escola do Bolshoi, ele decidiu voltar para sua cidade natal e retomar as aulas de dança com os dez jovens alunos que estudavam com ele desde 1999. Juntos, acreditando no potencial das crianças da cidade, decidiram fundar uma escola, a Escola de Dança de Paracuru, inaugurada no ano de 2003. As atividades da escola se iniciaram em uma casinha alugada, às expensas de Flávio Sampaio, mas não demorou até que o espaço fosse ocupado por dezenas de crianças. A intensa movimentação na pequena escola chamou a atenção de um funcionário da Petrobras, que estava viajando a turismo pela cidade, o que o levou a conversar com Flávio Sampaio sobre os editais de fomento cultural da empresa. O projeto foi contemplado e, no ano de 2005, a Escola de Dança de Paracuru ganhou uma nova sede, onde se mantém até hoje. Na escola, os alunos recebem gratuitamente uma formação artística completa, que envolve o balé clássico, dança contemporânea, danças populares, história da dança, noções de anatomia, cinesiologia e organização de procedimentos coreográficos. A pedagogia da Escola de Dança de Paracuru é singular. O ensino do balé é compreendido e ensinado respeitando as singularidades corporais dos estudantes, promovendo a construção de uma relação mais consciente, sensível e amorosa entre corpo, técnica e dança. A escola é organizada em três eixos, ação educativa, ação social e ação artística. No eixo ação educativa, a escola oferece uma formação abrangente que envolve cinco propostas. Curso de formação de bailarinos, curso de capacitação de multiplicadores, curso de capacitação de coreógrafos, curso de produção e videodança e curso de dança para pessoas com deficiência. No eixo ação social, a escola prioriza valores como cidadania, inclusão social, respeito, responsabilidade, compromisso, autonomia e capacidade de reflexão. O terceiro eixo, ação artística, integra a Paracuru Companhia de Dança e a mostra coreográfica, realizada anualmente com a participação de artistas e educadores de todo o Brasil. A companhia é dirigida por Flávio Sampaio e possui um vasto repertório que já foi apresentado em vários estados do Brasil, em Cabo Verde e na França. Em 2023, a escola de dança de Paracuru completa 20 anos e se estabelece como patrimônio cultural do Estado do Ceará. Nesses 20 anos de existência, cerca de 3 mil alunos foram beneficiados e tiveram suas vidas profundamente transformadas e impregnadas de valores estéticos e sociais. Celebremos, então, esses 20 anos de ensino da dança. Parabéns e vida longa à Escola de Dança de Paracuru. A Escola de Dança de Paracuru Música Música Amém. Amém.